O movimento ao para, o movimento ao para E a calcinha vai pro Morro da Bahia hoje, hein? Dia da Panaminete, o negócio aqui tá pegando Bora! Tá agostando? Vai pra animar de praia, vô? Vou demais Olha o rio, olha o rio Vai, não, pega o rio, ó Vamos rodar um pouquinho aqui, ó É o dia da Panaminete, hein? Vamos dentro de essas paradas aí, fizeram a apresentação O pessoal tá descansando Isso aqui sim é cultura, hein? É tradição Pegou a casinha mais famosa da Bahia, pegou E agora, agora é todo ano, todo ano Vamos rodar um pouquinho ali, tem uma réplica da Capela de Santo Antônio Já teve aqui quebra-pote Quebra-pote não, vai ter ainda Corrida de saco, corrida de ovo Vai ter quebra-pote, pau de sebo Vai ter tudo E é comida de graça, é calda, é cancinha É gente, hein? É gente, bora? Arrocha no quentão, daqui a pouco é cojiquinha Vou tomar um quentão agora, vou tomar um quentão agora Vamos lá Bora, Binho Bora Hoje você pega firme de novo Hoje estou tranquilo, Binho Bora Valeu, Binho, obrigadão aí Pela transmissão, pela transmissão O evento tá bom, né? Tá bom, tá? Muita cultura É, sim, tô bonas Comidas típicas, pau de sebo, cagapote Paraminete, pô, tô focando aí Calma aí Valeu 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 Vamos botar lá um pouquinho aqui, ó É Lúcia, esposa de Robertinho E aqui tem É da Paraminete, hein? Tem café Tem café Tem quentão E vai ter música daqui a pouco, bora? Bora, Binho Olha o Robertinho aqui, ó E aí o evento tá bom mesmo? Tá bom, participação do povo E aí o povo faz a festa Vai Se não tiver um patrocínio não tem festa não Não, a gente só dá uma ajuda O povo faz a festa O povo é aqui É Na alegria Valeu, ó Essa aqui é a casinha mais famosa Daqui a pouco vai acender a luz O pulgão já tá aí E aqui hoje tem caldo Ó Sorvete de cachaça de Paraminete, ó Cachaça de Paraminete Vem que tem, vem que tem Vem que tem Vem que tem Vem que tem Bora Valeu E aí? Ó, vamos tomar um aí, ó Vai beber lá também, ó Vamo beber E aí? Daqui a pouco vai ter quebra-porta Olha o pau de cipo lá, ó Olha o pau de cipo, cem reais lá Quem subir leva cenzão Vai ter sorteio também, hein Vai ter sorteio de uma cesta aqui E eu vou ganhar essa cesta Eu vou ganhar essa cesta Olha a cesta E lá vai ter, ó Quebra-porta, ó Daqui a pouquinho A galera já tá querendo lá Falou que tá cheio de moedas De um real Bora ver a galera E aí? Você acha que tem o que aqui dentro? Moeda Moeda Tem um gato preto aqui dentro, ó Tem um gato preto E no rabo dele tá amarrado cem reais Tem um gato preto E no rabo tem cem reais Quem pegar o gato Não, moço Tem um gato aí dentro E no rabo dele tá amarrado cem reais Quem pegar o gato Tá doido Olha a cesta Pegar o gato Pegou o gato Ganhou cem reais Lá em cima também, ó No pau de cipo também tem cem reais lá Tem um gato Tá todo mundo aí, ó De olho no gato, ó Calma Tem um gato aí, tem um gato aí Daqui a pouquinho vai ser um quebra-porta, ó E a galera tá animada Todo mundo aí, ó Quem vai pegar esse gato? Quem vai pegar esse gato? Quem vai pegar esse gato? Quem vai pegar esse gato?